Bom dia, famílias! Nós vamos a um... Ahn... Um... Uma feira de segunda mão. Agora, de manhã... Tô de jejum! Tô feliz que eu estou de jejum! E aí, meu marido saiu pra andar de bicicleta e agora a gente vai pra essa feirinha de segunda mão. Eu vou mostrar pra vocês que sempre tem coisas muito legais aqui na França. Então, tem que ir logo, porque senão eu vou chegar atrasada e não vou conseguir nem estacionar o carro. Chegamos! Eu vim nesse mercado aqui faz uns 5 anos e dá pra comprar coisas bem legais. Eu espero que eu encontre alguns livros em francês que aí eu posso praticar o meu francês. Vou encontrar algumas coisas legais, né? Isso aqui, amiga, que eu tô procurando. Isso aqui... Eu vou ler 300 euros no cu... Ah, cê é interessante? Allez! Eu vou ler 300 euros no cu... Eu vou ler 300 euros no cu... E o meu marido vai ficar meio assim, porque é peso, né? Que a gente vai ter que levar pra Holanda, mas... É algo que eu sei que eu vou ler bastante. Eu vou ler bastante. Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Eu vou ler bastante. Estamos tarde aqui. Já estão praticamente limpando tudo, ó. Colocando dentro das coisas ali. Vou atrás agora do meu... Olha que o Manoel comprou. Quem que comprou, Manoel? Yoshi! Yoshi? E vou atrás dos meus livros, né? Que eu já paguei. Então, saímos aqui da feira Olha o tanto Eu acho que eu Sei lá, eu vou ver lá na tenda Quantos livros eu comprei Gastei uns 10 euros Só em livro Gastei 8 10 euros com esses meninos aqui Foi um total 10 euros Mas aqui tem bastante livro Que não é livro, né gente É aqueles pato Donald Que como eu falei no vídeo de ontem Uma forma muito fácil De aprender outra língua É você procurando algo que você acha Interessante e que não seja Livros De estudar Que fica aquela coisa chata Tem que ser algo que você possa rir Descontrair Essa é a palavra que eu estava procurando Descontrair Então esses livros aqui Eu sei que eu vou me descontrair E vou rir também O que ele está fazendo? Voltamos do supermercado faz bastante tempo Recebi uma visita aqui No acampamento De um cubano E um filho do cubano Mas o filho do cubano é nascido aqui na França Então pode se considerar mais francês Ele fala um pouco espanhol E isso foi muito bom Porque ele veio conversar hoje comigo Porque ontem a gente conversou um pouco em francês E aí eu falei pra ele Que eu gosto de estudar idiomas E aí eu estava falando Algumas maneiras que eu faço Pra aprender alguns idiomas E foi muito legal ele ter vindo Porque eu falei bastante Eu usei bastante o meu francês Com ele E gostei bastante E mostrei que eu comprei isso aqui tudo São várias revistinhas do Pato Donut E aí E aí E aí E aí Agora tá rolando aqui um futebol, o Manoel também jogou, jogou bem viu, pensa no menino que joga bem aí, seu novo Manoel, né Manoel, jogou bem viu, eita piseu, legal viu, e é do pessoal do acampamento e os franceses também jogando aí, hoje não teve muito vlog, até porque foi uma coisa bem curta né, pra vocês, mas depois que eu terminei de fazer tudo, lavar roupa, fazer comida, cuidar da caravana, e que eu lembrei, ah porque que eu não fiz um dia comigo na caravana né, esqueci, próxima vez eu filmo tudo pra vocês, mas hoje é, hoje foi só isso, a gente tá voltando agora do futebol, e pra mim já tô fazendo uma caminhada né, não vou deixar as coisas piorarem, não vou deixar mesmo, voltar dessas férias e depois eu vou pegar pesado, exercício físico, criar o hábito de fazer exercício e tudo que tiver ao meu alcance, pra não deixar mais sair da linha, não vou deixar mais isso acontecer. Agora são meia noite e meia, e que vocês podem ver que é a nossa lâmpada, a nossa caravana, e tá bem iluminado, parece pra vocês bem escuro, mas aqui tá bem iluminado, eu tô aqui na rede ó, na rede, maravilhoso, ai gente, vocês não tem noção, não tem estrelas hoje, porque vai chover daqui a pouco, matando a saudade aqui, como se eu tivesse no Brasil, meu Deus, que saudade do meu país, e agora é só aproveitando né, porque tá passando vento, aqui é um ventinho, e não tá quente, nem tá frio, é como se eu tivesse na minha cidade, eu tivesse na minha cidade fortaleza, sentindo o vento, sabe, a maresia, ó, meu marido, lá vem ele, nossa, se depender de mim, eu acho que vou dormir hoje aqui nessa rede, gente, meio que tu não tem medo de dormir no acampamento, na rede assim, não gente, ó, meus filhos estão dormindo nessa tenda, e ó, não tem perigo, porque aqui é tudo fechado, é tudo cercado, e tem vigias né, então, eu acho que eu vou dormir hoje aqui, boa noite pra vocês viu. Tchau.